Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, mano, que a gente agora tá rumo aos 18 mil inscritos. E galera, jogo de terror é com jubileu, mano, vocês já sabem disso, tão cansado de saber. Eu tô jogando hoje Don't Be Afraid, the first toy, seria não tema o primeiro brinquedo, enfim, é um bagulho de terror. Eu lembrando, eu não joguei, eu não vi gameplay, eu só resolvi trazer, ele tá de graça na Steam, então fica a dica aí pra vocês. E mano, enfim, é uma versão demo, né, do, enfim, tá gratuita no coisa, a gente vai testar hoje com jubileu porque eu tô cagado de medo, mano. Então, vou mudar pra tela, eu tava aqui configurando, eu botei tudo no médio porque eu tô gravando, tá gente, senão eu jogaria no height. Ui, brincadeira, eu deixo no médio sempre, a resolução aqui já tava arrumando também. Tinha meio que tudo arrumadinho, eu vou aumentar o brilho só, pra tornar mais, não tão escuro aqui pra gente. E new game, mano. Caraca, gente, agora eu tô com medo, mano. Oh my God. Parece que eu tô acordando de algum lugar. Não sei, né, não joguei, né, jubileu? Oh my God. O cara tá cheio de sangue, mano. O guri da guitarra, o guri do violão. Teodoro, eu sou Teodoro, pelo que eu entendi. Ele mandou, como você é bonito. Meu Deus, mano, que maníaco. Desculpe minha maneira, meu nome é... É Mr. Franklin. E eu... Eu não posso começar a brincar com você agora. Uma coisa assim que ele botou, eu tô tentando traduzir pra vocês, mano. Seu corpo é alguma coisa, lindo? Pequeno, não sei o que. Tá falando, quantos anos eu tenho, né? 11, 12? Porque eu estou tão quieto. Eu vejo... Um modelo e funções na sua voz. Que doideira, mano. Relaxa, e você vai falar de novo. Ai, que susto, caraca. Meu Deus, mano. Que que é isso? Que maníaco. Galera, deixa muito like aí, mano. Porque, na moral... Sente aqui e espere por mim. E ele falou... E não tema. Caraca, moleque. Que doideira, família. Ih! Que doideira, mano. Meu Deus do céu. O primeiro brinquedo. Será que ele vai me transformar em um brinquedo, mano? Humano? Tipo isso? Ó, já sou eu. Ah... Ó, já... Achei tipo uma fita, tá ligado? Ó, eu vou escapar, mano. Caracolho, esse tá mimando... Tipo um tutorial, tá ligado? Peguei um coelho, mano. Conquista desbloqueada. Peguei um coelho, tá ligado? Ai, que susto, mano. Caraca, tudo eu tô vendo, tá, gente? Não... Antes que alguém fale... Ah, mas você tá abrindo antes. Não, mano. Franklin, let me introduce a new... Ah... Enfim, tá falando um novo brinquedo. Eu tenho esperança que você... Meu Deus. O nome dela é Jamie. É um garoto do violão. As outras crianças... É... Tenha paciência com você. Você não tem ideia do que as pessoas... Enfim, mano. Ele meio que disse... Um bagulho bizarro. Eu não sou fluente em inglês, então desculpa. Bom, tecnicamente eu não posso fazer nada aqui. Tem uma câmera aqui, pelo visto, que está desligada. Galera, pra vocês terem uma noção. Eu corro. Eu não pulo. Ai, caraca, mano. Meu Deus, família. Cara, não dá pra fazer muita coisa. Gente, deixa o like, mano. Pelo amor de Deus. Meu coração está aqui, ó. Aceleradaço, mano. Mano, tem uns bagulho aqui, velho. Ah... Enfim. Ó, está trancado. Ó, achei um bagulho. Mano, por que que eu não pego um porta do martelo, mano? Pelo amor de Deus. Tem umas caixas muito loucas. Vocês viram que tem as câmeras, mas estão desabilitadas, né, mano? Olha, ó. Tipo, vermelhinha, mas o negócio é pra ter câmera, mano. Caraca, vozes. Oh, my God. It's so dark. É tipo... Meu Deus. É muito escuro, diz ali. Ai, meu Deus. Mano, os manequim... Os manequim não estavam assim, mano. Não tinha manequim, velho. Ai, meu Deus. Será que mudou alguma coisa? Ai, meu Deus. Que doideira, família. Mano, não... Galera, não tinha isso aqui, mano. Ou tinha e eu não vi, velho. Na moral. Mano, será que os manequim estão vivos, velho? Não é possível. Que doideira, mano. Que doideira. Não dá pra abrir. Mano, não tinha esse lugar aqui, gente. Tutorial. Beleza, eu tenho uma vela agora. Eu acho que agora eu posso passar lá, porque dizer que era muito escuro pra mim seguir. Ai, meu Deus. Oh, apagou a luz. Mano, o manequim não tá aqui, mano. Galera, o manequim... Gente, o manequim não tá ali, mano. Tinha um manequim aqui e um manequim ali, mano. Cadê? Meu Deus do céu, mano. Eu não quero sair daqui, mano. Tá. Alguns manequins continuaram aqui. Meu Deus. Essa passagem não tinha também, mano. Olha que legal. O sangue é um bom sinal, né? Pra gente seguir. Pelo amor de Deus, eu quero ir pra casa, tio. Ó, as câmeras indicam que pelo menos eu sei que tem que tá verde, né? Elas tão desligadas. Mano, será que é pra... Pra gente vir de propósito pra cá pra levar um susto, mano? Fecha a janela, tio. Alguém vai ver, mano. Eu até botaria a bagulha de volta ali, mano. Não sei, não quero mais. Olha que bizarro, gente. Ó, o barulho de estática. Muito legal. Oh, meu Deus. Mano, esse manequim não tava aí, velho. Que doideira, famil. Tá fechado, mano. Tá, eu tenho que pegar... Eu acho que tem um tempo... Ah, entendi. Entendi. Ó, eu pego uma vela. Eu tenho que ser rápido. Aquele manequim meio que apaga a minha vela, mano. Tenho que passar por trás dele. Ai, meu Deus. Que doideira, famil. Ah, que legal. Tem um corpo atirado ali, mano. Ai, gente. Mano do céu, mano. Se vocês não deixar like, mano. Caraca, mano. Tô vendo que eu vou morrer aqui, famil. Mano, tem uma cova no meio do chão, velho. Gente, eu odeio manequim, mano. Nunca odiei tanto manequim na minha vida. Franklin, eu achei uma coisa que vai interessar você. Talvez... Talvez não, talvez. O que mais que ele fala? Polo in the mannequin. Meu Deus, mano. Ele falou a obsessão por manequim. Eu não tenho como apagar a vela, meu Deus. Que doideira, famil. Mano. Na moral, eu não quero mais jogar, gente. Esse manequim é cheio de sangue, velho. Olha ali, mano. Na moral. Manequim meio que tentando escapar, gente, ó. Tem mais uma parede de sangue lá. Eu vou levar um susto aqui, mano. Com certeza. Com certeza que... Mano, não tem como não me ver, mano. Tô com uma vela na mão, velho. Meio que o negócio pega as pessoas, mano. Meu Deus. Tá se mexendo. Cara, é uma pessoa se mexendo, mano. Claramente mostrando a cena do exorcista. Mano, vai pular em cima de mim, mano. Na moral. Caraca, gente. Vocês viram isso? Não é possível, mano. Franklin. Meu Deus, mano. Eu nem sei o que ele tá fazendo, mas... Pelo amor de Deus, Franklin. Olha isso, mano. E me segue com os olhos, será? Que medo, família. Não dá pra abrir aqui, mano. Mano, é uma clássica cena do exorcista, mano. Ó, a chave tá na mão. A chave está na mão. A chave está na mão. Meio que deu uma dica, mano. A chave tá na mão de um manequim. Na mão, não no pinto, Rafael. A chave... Aí, ó. Achei a chave, mano. Ai, meu Deus. Puta que... Meu Deus do céu, cara. Do nada... Não, na moral. Isso aqui é pra dar jump scare, véi. Ó. Meu Deus do céu. Aquele... Com certeza vai sair dali, mano. Mano, do meu coração, gente. Não tá mais... Gente, não tá mais ali, mano. Galera. Vocês têm noção disso? O bicho não tá mais ali. Saiu, mano. Aquele bicho exorcista... Não tá mais aqui. Ó. Ele tá falando pra mim voltar tudo, mano. Essa pista. Aquele peixe lá daquela salinha que a gente pegou a vela. Na moral, mano. Na moral, gente. O bicho não tá mais ali. Eu tenho que voltar. Só coisa boa. Acontecendo aqui, mano. Com certeza eu vou levar susto. Com certeza... Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ó. Esses bichos apagam as velas, mano. Então eu tenho que tomar cuidado. Esses... Aí, ó. Por exemplo, eu tenho que passar por aqui. Ai, meu Deus. Eu não posso ficar no escuro. Ó. Vou pegar outra vela. Mano, a primeira vez que eu tô jogando eu tô bem, gente. Ó. Eu tenho que vir aqui. Ah, mano. Eu vou levar um susto, mano. Oh, meu Deus. Será que ele tá atrás de mim, mano? Tem alguém sentado ali, mano. Tem alguém sentado ali. Não tinha ninguém sentado ali, família. Eu preciso ir num bagulho vermelho agora. Caraca, mano. Sei lá, velho. Eu quero ir embora desse jogo, mano. Vocês tão vendo que tem alguém sentado ali, mano? Na moral, mano. Tem um cara sentado ali, mano. É um boneco, mano. Olha os olhos dele, mano. Que doideira. Ai, meu coração, mano. Cara, aqui eu tenho que passar... Sem que o bicho apague, mano. Meu Deus, mano. Não pode apagar. Ai, galera. Mano, já deu, né, gente? Gameplay. Oh, meu Deus. Ai, mano. Por que isso, família? Galera, já deu 17 minutos. Eu acho que... Que deu, né, mano? O que tinha que dar? Caraca, mano. Eu tenho que voltar a pegar a chave. Esse boneco tá me encarando. Ai, meu Deus. Ai, mano. Sempre acontece alguma coisa quando eu volto, mano. Não é possível. Como se alguém tivesse trancado, ó. Que legal. Que legal. Tudo que eu queria, mano. Não dá pra ir embora. Não dá pra fazer nada, mano. Que demais. É, galera. Deixa o like, pelo amor de Deus, mano. Eu não aguento mais. Sai daqui, boneco. Para de me encarar, mano. Cara, o legal é que... Legal é o Cacilda, né? Tudo muda, mano. Tudo muda. Eu meio que tenho que passar de costas aqui, ó. Eu tenho que fazer a volta? Meu Deus. Por que que você está enforcando o bicho, mano? Gente. Eu odeio manequim, mano. Ai, gente. Ai, mano. Por que? Porque... Agora tá aberta a porta. Gente, na moral, mano. Não vejo... Não falo, não ouço. Caracoles. Ai, mano. Ai, ai. Ai, gente. Socorre, família. Meu Deus. Ai, tá cheio de bebê do mal. Ai, meu coração, mano. Nunca consegui. Meu Deus. Tem mais ainda. Eu pensei que tinha acabado, mano. Que tutorial é esse, mano? Que tutorial não, né? Meio que tá tudo invertido, mano. Galera. Vocês querem ver mais isso aqui, mas será que eu vou passar de costas? Ô, corno. Sou uma criança mesmo, mano. Ó, exit. Ah, mano. Ah, mano. São corpos de pessoas mesmo. Meu Deus do céu. Pega um machado, mano. Mano, com certeza aqueles corpos vão se levantar, mano. Não é possível. Ó, tem alguém vivo ainda. Ah, legal. Tem uma marca. Que isso, gente. Pelo amor de Deus, mano. Deixa muito like. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Ele transforma os humanos em... Em manequim, velho. É isso a moral? Olha isso, mano. Ele faz experimentos pra transformar... Ai, que susto, gente. Galera, não tem como eu passar ali sem que minha vela seja apagada, mano. As pessoas decapitadas. Meu Deus do céu, mano. Talvez ele pare. Ai, gente. Galera, vamos acabar por aqui, pelo amor de Deus. E é isso, mano. A gente chegou longe. Se vocês quiserem mais parte 2, sei lá, mano. Ou mais jogos assim com Jubileu. Pelo amor de Deus. Deixa muito like. Comenta aqui. Que meu coração já tá aqui, ó. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. E meu Deus do céu, cara. Só digo isso pra vocês. Meu Deus do céu. Meu coração vai explodir. E me segue já no Instagram, mano. E salve, salve pro Jubileu, né? Comenta aqui se vocês se assustaram tanto quanto eu. Se foi uma gameplay boa, mano. Eu quero saber. Eu quero esse feedback. Então era isso. Deixa o like. Valeu. Falou.